DJ Glenna 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 Audibretona brincando os coxa Sinal de alerta é melhor parar Tá de carona umas duas moças Que eu tô levando pra jantar Puta que zica uma hora dessas Esses malucos vem me enquadrar Tá embutida no banco a peça Vai ser mau vulgo se eles achar Acostamento, lanterna na cara Mão no volante tá indo aonde Nesse momento manter a calma Dentro da nave para os fragante Do nada loira entrar em cena E ativa o mod gigante Saca logo dos peito pra fora E os cana fica em transe Ufa, brilhante Documento habilita, não pediu O contato da puta adquiriu Ficou de boca aberta e esqueceu De pedir pra descer e nós partiu Dentro do porta-mala um fuzil Nos pés da passageira trinta mil Tipo os quarenta metros aconteceu A morena acendeu, canto subiu A parte soma no vento no tento da Porsche Vivendo o momento pela zona norte Claro que eu tento andar devagar A nave que pede pra acelerar Vê os moleque vivendo Fica no ódio por dentro Tenta arrumar um argumento Pra querer vir me bregar Respeitar eu pra eu te respeitar Pedi o pau para eu parei Calma não desrespeitei Habilitado eu tô bem Habilidade nós tem Pra conduzir os foguetes em qualquer lugar Ele querendo arrastar os quebrada Sai página de fofoca Mas nunca arruma nada Nós é bigode e bigoda Ele querendo arrastar os quebrada Sai página de fofoca Mas nunca arruma nada Nós é bigode e bigoda Se eles soubessem o que tem no porta-mala Duas quadradas e mães gêmeas que gospe bala E a secretaria dedo na cara E um par de algema no quebrado No bom já com um buque fluorescente Cinco e tacar espelhado no tapete E o cordão no peito com o porrete Tá valendo mais que meu foguete Brincando as barca grandona As pequenas, as médias, os loucãs Os mandraki na pista impressiona Tubarão mais liso que o loucãs Joga no peito aí Doze mãe de todas Doze quatro quatro no peito os men da vida Louca ele conhece o beca a vila toda Já trampou no set, trampou na bolsa Se pegar de carro sem chance E de moto vai ser impossível Porque o bode já é o flagrante Tomei do boss ontem na Rio Pequenino e cabrinha Dando fuga desde o tempo da bicicletinha É nós não tem habilita Nós não para pra polícia e pra nenhuma dinha Os menas sem mentinha do mal De rô dos bigode de bosta São Paulo só bandido mal Alibaba e os ladrão carionca Tava voltando de show que ela porra lotou Só contou nas notas, empresário gosta Pode mais fazer o que amo, o clima tava foda mais Vai foder com nós, olha quem tá lá na rotatória vai Brisa passa logo e passa logo habilitação Quis saber se eu tava bêbado logo cedo Cheirou no dedo, sem novidade pois o medo É que tava tocado no step cunk do parceiro Um quilo e eu só com feno pensei um pouco Se pra isso entreguei o baseado logo pra desbaratinar Disse que eu só tinha isso e que era só pode fumar O copo ficou puto e começou logo a me revistar E abusar do poder da farda queria me levar E quem passa do outro lado pra minha surpresa Chamando a atenção dos homens no mal de preto Um mano, uma loira e também uma morena Os policia me largaram e foram atrás, mó cena Fui deixado de lado e vazei sem entender Ainda dei uma olhada pra tentar ver É no escuro e na pressa, é foda reconhecer Depois pensei melhor, a senhora quero PT É no escuro e na pressa, é foda reconhecer Depois pensei melhor, a senhora quero PT Eles ficam valentes se é artista O estado te apoia, te dá uma peça Doc zero, a ravita paga a vista Mas se eles querem atrasar nada interessa Tô de novo brecado na XC 60 Tá tudo na cara, camisa do penta Refaz as perguntas pra eu ir pro bem Ó, mas nós vem com a verdade que cês não aguentam Fiat que é culpa, tá direto Oi, na bola do olho sem dialeto Oi, eu não bebo, só fumo oficial No presente careta em cima do céu Já vi vários que foi por outra intenção Foja da luz do dia sem averiguação A quarenta metros de Deus ou do cão Quem decide se eu vivo é o homem do brasão Chave no contato, asamo Ficou na memória, acende o gudã Melhor pra ele se eu tiver trancado Uma papai do céu permitiu amanhã Chave no contato, asamo Ficou na memória, acende o gudã Melhor pra ele se eu tiver trancado E uma papai do céu permitiu amanhã DJ Planet 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 Caralho, vinha, você tá tipo pé de urso, hein mano Não pode mais andar pra lugar nenhum Porque você toma um enquadro, tu Cadê vocês? Eu cheguei a levar uma foto, mano Ah, tô ouvindo vocês, tô ouvindo, tô ouvindo mais vocês aí Vou descer aí DJ Planet 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 DJ Planet